Dona da minha cabeça Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes É na força dessa beleza Que eu sinto firmeza É na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita Eu digo e ela não acredita Eu digo e ela não acredita